Música Prepara a próxima luta Vinícius Gabriel E Richard Gabriel Prepara Miguel Farias Xenobis Studios E Elvente Soares L.B. Box Fora Dudu Entra Entra Leve e bate A freta do GP Atença a 100 minutos Atencimento Respira Vem a Dudu 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 Bora Eduardo, bora Eduardo, bora Eduardo Parado ou protetor Basta a mão pra dele, tá? Gabriel, só virar pra entrar ali Pra desfechar ele pro alto, entendeu? Movimento, movimento Para de abaixo da cabeça Para de abaixo da cabeça Bora, coloca nele Bora, coloca a cabeça Bora, up, up Bate Isso Bate Bate Bora, não fica sem bater Levanta a cabeça, up, Eduardo Isso, direto Bora Gabriel, vai Gabriel Bora, não entra na pista Não entra na pista Bate lá, agora, tem segundo Levanta a cabeça, Eduardo Levanta a cabeça Bate Agora Gabriel Próxima luta, Vinícius, Gabriel, Sinti, Auluti e Richard Mourinho, Furtante. Prepara, Miguel Farias, Shinovi, Espúdio e Albert Soares, R.P. Box. Com a equipa da carreira. Bota o cabelo, Bota o cabelo. Bota o cabelo, Bota o cabelo, Bota o cabelo. Bota o cabelo, Bota. Ferreira, Bota a cabeça e o Bota. Diva, Bota o cabelo. Primeiro, uma luta de eximieção, Bota a cabeça, Eduardo! Jardim! Versus Reis do Grupo! Bota a cabeça, Eduardo! Para de rodar! Segura, Gabriel! Um, dois, um, cinco, vai! Beba mal! Bebe cruza! Bora, Eduardo! Bebida! Olha aí, Eduardo! Vou lá pra Tianga! Para pra mim não! Só escuro! Beba mal! Isso! Vamos lá! Vamos lá! Dentro! 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 Força! 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 Balança a cabeça! Levanta a cabeça! Gabriel! Eu sou Moreira! Jute! Levanta a base! Faz base, Eduardo! Faz base! Dentro, Eduardo! A gente jogou um pouco! A gente jogou um pouco! Não é assim, Pedro! Não é assim, Pedro! Não, pô! Vamos lá! Bate e roda! Bate e roda! Bate e roda! Vamos lá! Bora, Pedro! Bora! Bora! Desce em postura! Bora! Dá o braço! Vem! Sabe aí! Ó! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai te avançando, Eduardo. Vim, segura. Cadê a fita? Cadê a fita? Bora, fita. Bora, vamos. Bora, bora. Bora, bora. Certo, certo, certo. Certo, certo, certo. Entra, deixa a fita. Bora, reta, em cima. Entra, Eduardo. Bora, em cima, de novo, em cima, de novo. Bora, em cima. Levanta essa barra, Gabriel. Isso. Bora, bate e bora. Bora, bora. Isso, caraca. Bote, bote, bote. Bote, bote, bote. Isso. Bote, bote, bote. Bote, bote. Abre as cabeças. Bote. Abre as cabeças. A reta dele. Banco. Levanta a cabeça. Centroco, coelho. Entra, coelho, Reagan. Certo, coelho, Eduardo. Vem, junta, Eduardo. Sulta, irmão Obrador, Volta, cara, Braga. Exatamente. Entra coelho, Eduardo. Bota a porra, duas enquadras, bota! Por precisão do Unânime, vencedor do combate, Ítalo Gabriel Correio Perfeito. Boa noite, Gabriel! Boa noite, Gabriel! Boa noite, Gabriel! Boa noite!